Uma luz em nossas vidas, renovando nossas energias Somos um só coração, venha sentir a vibração Se conhecendo melhor a cada dia, distribuindo amor e alegria Quem já sentiu não esquece, os 95,7 Vibe, 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 Vibe Mundial A rádio que toca a sua vida Vibe, 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 Vibe Mundial Entre num mundo de pura magia Vibe, 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 Vibe Mundial A rádio que toca a sua vida Está no ar pela Vibe Mundial Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir Ele será muito importante para você Este programa tem duração de 25 minutos Assistas até ao final Porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico Mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma E o tema de hoje é Deus ama e abençoa o homem reto e justo Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou Considere errado esse algo que eu te disser E também, tudo que eu te disser aqui Você não deve imaginar que é para outras pessoas Tipo, fulano é que deveria agir assim Ah, fulano teria que agir assim Não esqueça outras pessoas Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo Uma reflexão sobre você mesma Assim, este programa não é para outras pessoas Este programa é para você Veja os ensinamentos que encontramos Contender significa brigar com outra pessoa Contender significa afrontar por palavras Insultar, provocar Contender significa ter uma desavença ou uma discórdia com outra pessoa Contender significa bater boca com outra pessoa Fazer uma querela Contender significa ter uma controvérsia, uma altercação com outra pessoa Contender significa, assim, lutar, pelejar, brigar com outra pessoa Veja os ensinamentos que encontramos Na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 3, no versículo 30 Não contendas com alguém sem causa Por exemplo, há pessoas que brigam com seus próprios familiares sem causa Agridem com palavras pessoas que em nada lhes prejudicou Comportam-se como cavalos Dando coices e patadas em quem se aproxime delas Sem que nada lhes tenham feito de mal Ora, se Jesus manda perdoar até mesmo aquele que faz mal e prejudica Como se pode então brigar com quem nenhum mal causou? Assim, é preciso que se tenha senso de justiça Isto é, é preciso que se perceba que existe o princípio moral Chamado justiça Que faz com que hajamos de maneira correta e equânime igual Pois, se temos dois pesos iguais Eles terão a mesma medida de valor Por exemplo, tu gostas que alguém brigue contigo Sem que tu nada tenha feito de mal a ele Assim, na mesma medida Tu não achas justo Que tu não brigues com quem Nada te fez de mal Assim, a justiça mostra Assim, a justiça mostra que Se em cada lado da balança Os dois pesos têm a mesma medida O ponteiro da balança Mostra o centro Ou seja, que há justiça Desta forma Se tu não achas justo Que briguem contigo Sem que nada tu tenhas feito de mal O justo é também Que tu não brigues com alguém Que nada te fez de mal Veja os ensinamentos que encontramos Na Bíblia Sagrada Porque se assistiu Bem, é possível que você tenha um comportamento violento Porque se viu Porque se viu ainda de pequeno Outros jovens ou adultos Que tinham um comportamento violento E se resolveu copiar e incorporar em sua vida Esse comportamento violento Acreditando que isso seria um modo de viver e agir Ainda na infância Ainda na infância Ou na adolescência É possível que tenham servido de mau exemplo Até mesmo personagens violentos De desenhos e filmes E então Se copia o comportamento violento Que se lhe foi apresentado Por milhares de horas Assistindo desenhos E filmes violentos Inclua-se nisto Os videogames de violência Onde se jogou Milhares e milhares de horas Praticando violência virtual Mas se tu leres a bíblia sagrada Se tu conheceres as condutas Que Jesus Cristo praticava Tu verás que Deus e Jesus Cristo Espera que sejamos amorosos Afáveis Justos e mansos com nossos semelhantes Jesus Cristo nunca agrediu ninguém Com palavras nem com atos Jesus Cristo nunca agiu com violência Jesus Cristo nunca ofendeu ninguém Jesus Cristo nunca matou ninguém Todos nós temos de copiar O proceder reto e justo de Jesus Cristo Se Jesus Cristo não ofendia ninguém Nós também não podemos ofender ninguém Se Jesus Cristo não agredia ninguém Nós também não podemos agredir ninguém Se Jesus Cristo nunca matou ninguém Nós também não podemos matar ninguém Jesus Cristo quando era caluniado Não caluniava Jesus Cristo preferia dar a outra face Do que molestar quem lhe batia Jesus Cristo sendo o filho unigênito de Deus Tinha poder para acabar com tudo Mas preferiu perdoar a todos E aceitar a sua morte na cruz E com seu perdão Deu vida a todos que estavam imersos no pecado E não tinham nenhum merecimento de nada Ou seja, Jesus Cristo era manso como um cordeiro Este é o exemplo de conduta Que todos nós temos de copiar Jesus Cristo era manso como um cordeiro E inofensivo como as pombas Tu deves seguir o exemplo de Jesus Cristo E ser manso como um cordeiro E inofensivo como as pombas As leis de Deus mandam que sejamos mansos como um cordeiro As leis de Deus mandam que sejamos mansos como um cordeiro Preste atenção As leis de Deus mandam que sejamos mansos como um cordeiro As leis de Deus mandam que sejamos retos e justos As leis de Deus mandam que sejamos retos e justos. Preste atenção! As leis de Deus mandam que sejamos retos e justos. As leis de Deus mandam que respeitemos e amemos o nosso próximo. As leis de Deus mandam que respeitemos e amemos o nosso próximo. Preste atenção! As leis de Deus mandam que respeitemos e amemos o nosso próximo. Veja os ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 3, nos versículos 30 a 32. Não contendas com alguém sem causa, se não te fez nenhum mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos. Perverso é aquele que tem uma indolimá e cruel. Abominável é alguém que é repelido com horror. Aqueles que são perversos são abomináveis ao Senhor Deus. Aqueles que são maus e cruéis são abomináveis ao Senhor Deus. Assim, quem é perverso, mau, cruel e praticante de qualquer tipo de violência é abominável ao Senhor Deus. Todo aquele que pratica qualquer tipo de violência, seja por palavras, seja por atos, está apartado do Senhor Deus. Porém, o versículo afirma que aqueles que são sinceros têm intimidade com Deus. No versículo, a palavra sincero não está no sentido daquele que fala de maneira franca o que pensa. Mas sim, a palavra sincero está empregada com o seu outro significado, que é o da pessoa que revela afeto e cordialidade. Ou seja, o versículo afirma que tem intimidade com Deus aqueles que têm sentimento de amor pelo seu próximo. Tem intimidade com Deus aqueles que têm amizade para com seu próximo. Tem intimidade com Deus aqueles que têm afabilidade para com seu próximo. Tem intimidade com Deus aqueles que têm delicadeza para com seu próximo. Tem intimidade com Deus aqueles que têm cortesia para com seu próximo. Ou seja, enquanto os violentos são abomináveis e estão afastados do Senhor Deus. Aqueles que são afáveis, que têm brandura, delicadeza e cortesia no trato com seu próximo, têm ligação íntima com o Senhor Deus. Ter ligação íntima com o Senhor Deus significa ter uma ligação estreita com Ele. Quem tem ligação íntima com o Senhor Deus, goza de sua afeição, ou seja, goza do amor do Senhor Deus pela sua excelente conduta e por possuir um coração limpo. Veja os ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 3, no versículo 33. Um dos significados da palavra ímpio é, para se referir ao homem, que têm impiedade, desumanidade, ou seja, ímpio é quem tem falta de humanidade, ímpio é quem tem falta de compaixão pelo seu próximo, ímpio é quem tem desumanidade, ímpio é quem tem malignidade, ímpio é quem tem perversidade, ímpio é quem tem perversidade, ímpio é todo aquele que pratica qualquer tipo de violência, seja por palavras, seja por atos. E o versículo então afirma que a maldição do Senhor Deus habita na casa do ímpio, a maldição do Senhor Deus habita na casa do perverso, A maldição do Senhor Deus habita na casa do violento, e o versículo também afirma que a bênção do Senhor Deus habita na casa do homem justo, A bênção do Senhor Deus habita na casa do homem reto, a bênção do Senhor Deus habita na casa do homem que tem amor pelo seu próximo, A bênção do Senhor Deus, a bênção do Senhor Deus habita na casa do homem que trata o seu próximo com delicadeza, cordialidade e amor verdadeiro. Veja novamente o que diz na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 3, no versículo 33, Veja o ensinamento que encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, No livro de Provérbios 22, no versículo 6, Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Na educação de teus filhos é essencial que tu faça-os frequentar uma religião cristã, e assistindo os ensinamentos que são apresentados pelos sacerdotes, Tu não deves imaginar que a criança já aprendeu o que foi ensinado, mas sim, na tua casa, tu deves perguntar o que ela ouviu o sacerdote ensinar. Se ela não se lembrar, tu deves então repetir o que o sacerdote disse, e então pedir-lhe para que ela te diga o que ela entendeu. Outro proceder essencial que tu deves fazer é que tu mesmo, tu mesma, leias para a criança passagens bíblicas no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, onde estão as palavras de Jesus Cristo, e peça que teu filho, tua filha, te diga o que ela entendeu. Se ela não entendeu o significado do ensinamento, tu então deves explicar para ela o significado. Se ela então disser que entendeu, é preciso que tu confiras, pedindo que ela lhe conte e explique o que ela entendeu. Se ela ainda não entendeu, é preciso que então tu expliques de novo, com outras palavras, até que o ensinamento de Jesus fique claro para ela. Uma outra maneira de educar a criança, é pedir que ela leia para você as passagens bíblicas do Novo Testamento da Bíblia Sagrada, onde estão os ensinamentos de Jesus Cristo. E, após ela ler para ti, então tu peças para que ela te explique o que ela entendeu. E, se ela não compreendeu o significado do ensinamento, tu deves, então, explicar a ela. E, se necessário, lembre-se de pedir ao sacerdote de tua religião que explique a ti mesmo, a ti mesma, as passagens dos evangelhos, que tu não conseguiste compreender o significado, e depois transmita o conhecimento aprendido a teu filho, a tua filha. Assim, desde a mais tenra idade, esforça-te em ensinar a teus filhos e filhas os ensinamentos de Jesus Cristo, que estão no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Veja novamente o ensinamento que encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 22, no versículo 6. Estamos próximos do final do programa. Eu gostei de te lembrar que este programa, Reflexões sobre Jesus, apresentado por mim, Nilson Antônio Brenna, vai ao ar aqui na Rádio Vibe Mundial FM, 95,7, aos domingos, às 20 horas. Estando em qualquer lugar do planeta, você também poderá ouvir este programa na internet, através do site da Rádio Vibe Mundial FM. Referências Bibliográficas Os trechos da Bíblia Sagrada que estudamos hoje são da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, do site www.biblias.com.br barra ACF online. Na internet, eu tenho um canal de vídeos no YouTube chamado Nilson Brenna, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio, falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Você pode assistir todos os meus vídeos grátis no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou na sua televisão, com acesso ao YouTube. Este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do YouTube, Nilson Brenna, dentro de alguns dias. Esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada, grátis, quantas vezes quiser, 24 horas por dia. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brenna. E meus vídeos também estão na minha página do Facebook, chamada Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado. Veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens. Primeira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado. Você acaba de ouvir na Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Deus te ama muito mais do que podes compreender. Amém. 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 Amém.